Buscada Distribuição Megafilmes Versão Brasileira Herbert Richards Não atire, sou eu, Diego Eu achei que não teria coragem de mostrar sua cara por aqui O que significa isso? Se você tem alguma arma, ponha no chão e venha até aqui com as suas mãos levantadas Nós não temos armas Viemos como amigos Você é um ótimo amigo, Diego Eu teria morrido se não fosse pelo Zorro Eu sinto muito, eu fui traído Quer dizer que o governador não manteve sua promessa? Eu tenho certeza de que ele agiu de boa fé, também foi traído Mas é ele quem está no comando, é responsável pelo que acontece Me dê um tempo, está bem? Só estará de volta em alguns dias Não pode torná-lo responsável por tudo que Rico faz em sua ausência Então por que deixa um homem como Rico no comando? Persegue a minha gente? Ele nos tira de nossas casas Nos persegue como animais selvagens Sim, ele devia saber disso Não responsabilize o governador por isso Se encontrar uma cobra em sua cama, tem que matar Você também não culpa um homem que a pôs lá? Fala sério Acha que eu participaria de um complô contra você? Se não fosse pelo Zorro Eu teria sido abatido a sangue frio, carregando uma bandeira da paz Mas você, Diego Eu não o vi lá para me salvar da emboscada Para o acampamento Pronto, já chega Sabe, eu vim aqui para dizer como estava feliz por ter fugido da emboscada Depois de passar horas aqui, não sei se estou feliz mesmo Joaquim O que ele disse sobre o governador pode ser verdade Por que está culpando o Diego? Se ele cometeu um erro, eu sei que não foi de propósito Podia estar dizendo isso no meu enterro Se não fosse pelo Zorro Que hoje vieram essas coisas malditas, afinal Você não reconhece elas, Dom Diego? Elas pertenciam ao seu grande amigo, o Rico É o que ele usa para confinar a minha gente Por que eu chamo de meu amigo? Sabe que faço oposição? Não dê atenção a ele É um estúpido quando está furioso E ultimamente está sempre furioso Ela tem razão Deixou sua ira cegar você Por que trata seus amigos como inimigos? Eu decido quem são os meus amigos Você poderia ser um homem racional E falar com o governador Se apenas os dois se encontrassem E conversassem com homens racionais Não haveria mais problemas Esses são os mesmos argumentos que me deu antes, Dom Diego E eles quase custaram a minha vida Ele sabe que não se prejudicará Além disso, você saiu de lá em segurança Mas os santos me protegeram Com uma pequena ajuda do Zorro Mas o Sr. Rico Ele não terá tanta sorte O que quer dizer? Roquinha é muito inteligente Apesar de ser só um vaqueiro Trabalhou num plano para tocaiar o Sr. Rico Vai dar a ele do seu próprio remédio Ele vai saber como eu me senti O que acontecerá quando você tocaiar o Sr. Rico? Acha que será o fim de tudo? Será sim, só que para ele Você não imagina que os soldados irão atrás de você nessas montanhas Você e seus peões terão de sair dos esconderijos Atirarão se correrem e os prenderão se ficarem É o que quer para a sua gente Se for para o meu povo viver como animais Se esconder em montanhas Talvez seja uma escolha muito melhor O Sr. não entende, Dom Diego Eu sei que é nosso amigo Mas se tivesse que viver desta maneira Sendo perseguido como um animal Aí então saberia Eles têm cartazes no mercado da praça Oferecendo recompensa por minha captura Vivo ou morto? Sim, eu sei Dois mil Exatamente a mesma recompensa que oferecem por Zorro Vivo ou morto? Eu planejei tudo com Marcelo Que trabalhou na casa do governador durante anos Todo ano é exatamente a mesma coisa Sempre no dia do seu aniversário O governador acorda bem cedo E então vai ao santuário de San José Acompanhado pelo Sr. Rico É uma pena que tenha que acontecer no aniversário do governador Mas essa é a parte mais inteligente Nós saberemos onde eles estarão E quando eles estarão Por que eu tenho que ficar preso com isto na perna? E se eu lhe desse minha palavra? Sua palavra? Ah, por que não solto os dois? Quer alguma coisa, Diego? Quer comer alguma coisa? Quer beber água? Não, nada disso Eu ouvi um violão Você quer o violão dele? Ah, eu estou cansado de ficar sentado Quero fazer alguma coisa Eu pego pra você Obrigado Obrigado Caramba Quem pode tirar a música desse instrumento? Está desprezando meu violão, Don Diego? Olha, eu nunca vi um violão tão desafinado em minha vida Provavelmente a culpa não é do meu violão Mas do jeito como você toca Traga aqui, Teresa O que está achando agora, Diego? Inacreditável O que está achando agora? 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 Amém. Muito bem, já chega. Sairemos agora. Assumam suas posições. Simeon, prepare os cavalos. São resistentes, não é, Diego? Não dá para quebrar com uma pedrinha. Estava bem. Então, por que me deixou continuar? Porque eu queria que visse o que é tentar e tentar e não conseguir nada. Podem ir agora. Já que conhecem nosso acampamento, teremos que mudar. Além disso, temos muito o que fazer. O que é isso, cãozinho? Por que está furioso comigo? Eu não fico furioso com ninguém, especialmente com cãezinhos. Por favor, cãozinho. Vá para casa, vá para casa. Vá para qualquer lugar. Vá embora. Vá embora, cãozinho. Eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Você não vê. Eu sou seu amigo. Eu tenho medo. Sai, 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 sai. Sargento, o que está fazendo aí em cima? O que estou fazendo aqui? Ora, eu tenho uma vista melhor do que aqui em cima. Posso ver em todas as direções. E o que está vendo, Sargento? Nada, nada mesmo. É, mas o senhor pode ver melhor daí de cima? Sim, eu posso ver melhor daqui de cima, se houver alguma coisa que eu possa ver. O que está fazendo aí? Não se mexam. Vocês dois, põe as mãos na cabeça. Azul, segura-se, Sargento. Não. Eu peguei. Solte-o. Eu peguei, Rocky. Solte-o. Me arruina. Me arruina. Eu peguei. Me larga! Me solte-o! Fale-o, seu peão! Muito bem. Se não quiser me dizer, eu direi. Você sabia que o governador e eu passaríamos por lá a caminho do santuário de manhã? Planejava nos atacar para nos matar. Gostaria disso, não? De nos ver mortos? Deixe-o comigo com os meus guardas. Mas o faremos falar. Ele não tem que falar. Tudo que tem que fazer é escutar. Você gostaria de matar o governador? Bem, talvez tenha a sua chance. Eu terei a minha chance. Você sabia que ele irá sozinho ao santuário de San José? Mas eu pensei que o senhor ia junto e ia à guarda de honra. Pela primeira vez em muitos anos, eu não poderei acompanhar o governador. Estarei ocupado. Precisamos de todos os soldados para se espalharem pelas montanhas para pegar o prisioneiro. Nosso peão aqui está prestes a fugir. Deixe a faca dele onde possa achar. E amanhã, peão, você terá a chance de matar o governador quando ele for sozinho ao santuário. Não pode deixar esse homem solto com uma faca. Como sabe que ele não tentará matar o senhor ou a mim? Porque nós temos a namorada dele em nossa cadeia. E se ele falhar tentando matar o governador ou se tentar outra coisa, então um acidente muito infeliz ocorrerá com ela. E quando há um acidente muito infeliz em nossa cadeia, é um acidente muito infeliz mesmo. E quando há um acidente muito infeliz, a chance de até amanhã, não faça barulho. Me dê uma chance, por favor. Não há tempo para isso. Por que os soldados saíram? Estão procurando o prisioneiro. Ele fugiu. Eu não acredito nisso. É verdade, senhor. Eu juro. Vai falar a verdade para mim, capitão? Ou nunca mais falará de novo. Com ninguém. Tenha calma, senhor. Eu sou apenas um soldado, senhor. Eu apenas sigo ordens e eu... Pelo menos, deixou que ele terminasse de rezar. Jorro! Mil desculpas, excelência. Mas devo pedir que faça uma alteração em seus planos. E quanto ao senhor... Vejo grandes possibilidades de que salve sua vida... Desde que tente se livrar disso. Solte a faca. Se vossa excelência fizer a gentileza... Agora, os dois estão furiosos. Mas podem ser homens racionais. Podem se ofender à vontade, mas... Eu quero que falem sobre seus problemas. Não tenho nada a dizer ao Fora da Lei. E eu não tenho nada a dizer a um tirano. Estou vendo que vai ser um longo silêncio. Estas... São as chaves. Podem soltar as pernas e ir embora quando quiserem. Nesse caso, iria agora mesmo. Só um detalhe. Cada um está com a chave do outro. Adeus. Fique de olhos bem abertos. Eu vou ver se Teresa está bem. E agora, meu rapaz? Jogue minha chave. Ah, não. Jogue você a minha chave primeiro. Para você sumir enquanto eu fico preso? Ah, não. Obrigado. Vai querer cortar a minha cabeça. Eu tenho uma ideia. Eu vou contar até três. E nós jogamos as chaves ao mesmo tempo. Sim. Aham. Um. Dois. Três. Eu lhe dou a minha palavra, rapaz. De que soltarei você se jogar a minha chave. Como quando me deu a sua palavra de que eu não seria morto se fosse com uma bandeira da paz até Monterrey? Abre o portão. Abre o portão. Abre o portão. Abre o portão. O governador voltou? Não voltou. E você ouviu? Alguém voltou? Entre. Vamos embora. Miguel, vim de guarda. Sim. Não consigo entender o que houve. Vamos procurar no santuário. Achamos a faca do peão, mas nenhum sinal de luta e nem do corpo do governador. Mas não serve de nada mesmo? Não. Mas temos que sair daqui. E quantas garotas? Nós a levaremos conosco. E se o governador ainda estiver viva esta noite, ela não estará mais. Como é que se sente a nossa vendedora de pamonha cansada de lutar? É um soldado corajoso, não? Não está com medo de Teresa? Só porque eu estou atrás das grades. Seja boazinha comigo. Eu posso ser bonzinho. Toma. Não acha que sou bonzinho? Sim. Acho que você é muito bonzinho. Um bonzinho idiota e molhado. Sua miserável. Vai me pagar por isso? Cobarde, porco! Me molhou, não foi. Vou molhar você. Não faria isso se fosse o senhor. Bom trabalho, senhor. Bateu nele por mim. As chaves, onde estão? O capitão Briones. Ele estava com elas quando entrou. Cojo! Cojo! Vamos lá. Saia da frente, Capitão. Deixe-me atirar nele. É melhor como escudo do que como espada-xin. Ele não fugirá se agir no certo. Miguel, pegue um mosquete. Eu o tirarei dali. Tente acertá-lo desta vez. Doro, cuidado. Eles vão atirar em você. Não deixe-me. Abra um portão para o governador. Muito bem, Rick. Capitão Briones, fique onde estão. Larguem suas armas. Alto! Zorro! O que ele fazia aqui? Moquins! Tereza, onde está a chave? Está com o Briones. Onde está a chave da cela? Não é da sua conta, Piel. Não. Não. Você vai abrir a cela. Vai ser interessante ver o que acontecerá quando ela for as mãos em você. Havia apenas uma chave. O que vai fazer agora, Piel? Você jogou, então você vai pegar. O que está fazendo aí embaixo? Tirem ele daí. Diego. O que está acontecendo? Eu... Será que alguém pode me tirar daqui? Cabo. Tire ela de lá. Onde está a chave? Esse é o problema, Excelência. O capitão Briones jogou a chave no poço. O quê? Onde está a chave, capitão? Está com ela? Ela está no fundo do poço. Então desça para pegá-la. Quê? O que está no fundo do poço? Tomalos! Get your Tomalos! 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 Hot, 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 hot. Tomalos! Hot, 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 hot! Finest can be, try'em and see, Get your hotter than hot! Tomalos! For the hottest tamale in Monterrey Come to Teresa, the folks all say Your eyes will water and your tongue will burn But they're so delicious you will soon return Tamales, hot, 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 hot Tamales, hot, 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 hot Finest can be, try them and see Get your hotter than hot tamales 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 Tamales